Olá a todos, meu nome é Daniela Morgado, sou bacharel em Química pela Universidade de São Paulo no Instituto de Química de São Carlos, com doutorado em Ciências pela mesma universidade. Atualmente, faço pós-doutorado no CEDMF na Universidade Federal de São Carlos, com supervisão do professor doutor Emerson Rodrigues de Camargo. Devido à situação de pandemia que se iniciou em março de 2020, o uso de equipamentos de proteção individual, chamados como EPI, ganhou relevante importância no enfrentamento da situação, principalmente no setor da saúde. Portanto, dentro deste contexto, o meu projeto pretende preparar um material à base de fibras que possa ser empregado como EPI. O projeto consiste basicamente no desenvolvimento de um material funcional à base de fibras de nanocompósitos que apresentem duas importantes propriedades, capacidade antiviral e autoesterilização, que devem ser ativadas através da luz visível, com o objetivo de inativar o vírus SARS-CoV-2 em superfícies. Os materiais que estão sendo preparados são chamados de nanocompósitos, pois neles são inseridos nanopartículas de dióxido de titânio em matrizes poliméricas, tais como o polipropileno e o PET. Um ponto de destaque do projeto trata-se do fato das nanopartículas de dióxido de titânio apresentarem a sua superfície modificada quimicamente por grupos peróxido. Esta modificação faz com que as nanopartículas sejam capazes de absorver uma grande parcela da luz visível a partir do amarelo. Combinando esta propriedade das nanopartículas com o fato de que a luz visível está presente na fonte de iluminação em hospitais, unidades de saúde, prédios públicos, espera-se gerar um material funcional, como EPI, que seja reutilizável e apresente uma capacidade de autoesterilização. Resultados preliminares mostraram que a inserção de nanopartículas de dióxido de titânio na matriz polimérica de PET permite que estas nanopartículas estejam fortemente aderidas às cadeias poliméricas. Este é um resultado bastante interessante, pois indica que após sucessivas lavagens do material, as nanopartículas continuam presentes. Apesar de todo o contexto ser favorável, alguns desafios estão presentes neste projeto, como, por exemplo, um ajuste no teor de nanopartículas nas matrizes poliméricas, de modo que se consiga preparar um material funcional com uma alta capacidade antiviral, antibacteriana e de possibilidade de autoesterilização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto